Quando ela passa E é por ela que eu não vivo por viver O que eu faria só para não a perder Quando ela dança os seus braços eu abraço O baile para e até ganha mais espaço Sinto que o mundo conspira só por nós A terra gira no balanço da sua voz Por isso, jura-me, peço-te Que vivas este amor eternamente Jura-me, no passado, no futuro e no presente Por isso, jura-me, peço-te Que vivas este amor intensamente Jura-me, no passado, no futuro e no presente Quando os teus olhos se cruzam com os meus E os meus lábios tocam, vibram-se só nos teus Fica um silêncio que é música para nós O céu delira nesses momentos a sós Por isso, jura-me, peço-te Que vivas este amor eternamente Jura-me, no passado, no futuro e no presente Por isso, jura-me, peço-te Que vivas este amor eternamente Jura-me, no passado, no futuro e no presente Jura-me, jura-me, jura-me Olá, meus amigos Eu é que juro que venho aqui sempre dar-vos animação Não se esqueçam Inscreva-se aqui no canal Lejinho ao céu através do Facebook Do Instagram, do Youtube E agora também no TikTok Venham daí, malta Vá lá, vá lá Bora!